Domingo Ruth Muito bom, muito bom estar aqui A banda Força Existente sempre gosta de estar aqui nesse evento Que é maravilhoso Vamos lá de Eu e Já Eu e Já Sargento do Tempo Vamos lá Sargento do Tempo Vamos lá Passa o mal para o seu irmão O fruto do seu coração É o que te alimenta e te guarda da dor Te guarda da dor Passa o mal para o seu irmão O fruto do seu coração É o que te alimenta e te guarda da dor Te guarda da dor O porquê fazer de bem poucos se lembrarão Mas não se esqueça Toda ação nesse mundo tem a reação Escreve o seu coração E o melhor já te espera Não tem a pressa Pois o sargento do Tempo está do seu lado Ele sorri de alegria Ao ver o seu lado Que se humilha Podia ser exaltado Podia ser exaltado Que se humilha Que se humilha É o que te alimenta e te guarda da dor Passa o mal para o seu irmão O fruto do seu coração É o que te alimenta e te guarda da dor Tudo o que te guarda da dor Tudo o que fazer de bem poucos se lembrarão Mas não se esqueça Toda ação nesse mundo tem a reação E o melhor já te espera Pois o sargento do Tempo está do seu lado Ele sorri de alegria Ao ver o soltado Que se humilha Podia ser exaltado Basta em bateria Destao do Tempo está do seu lado 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL